Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa. Vamos trabalhar hoje a aula do número 137, notícia, mais um pouquinho da notícia para vocês, ok? E lembrando vocês de acessar o Cléber 1 todos os dias lá, né? Lembrando que precisam fazer as atividades obrigatórias, olha a nossa presença, verifique o mural, as avaliações pedidas pelos professores, as impressas vão buscar na data certinha e entregue-as, ok? Terceiro trimestre passa muito rapidinho, logo, logo aí estamos em dezembro. Vamos verificar o objetivo da nossa aula de hoje? Então, lá, objetivo da aula, retomada de notícia, explorando a multimodalidade, os elementos verbais e não verbais, em contribuição à construção de sentido. Muito bem. Então, vamos lá esquentar a nossa aula, né? Atividade 1, pensando um pouquinho. Explicite as diferenças que demarcam ambos os gêneros textuais, o anúncio publicitário e a notícia, né? Então, você vai verificar lá, quem tem, o que não é, qual é a diferença de um para o outro. Já estudaram os dois, já sabem lá. Ah, esse tem aqui, aquele lá e tal, tal. Então, com vocês lá. Tchau. 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 Lembraram lá? Que um tem, como é que, né? De um para o outro, aquele que é subjetivo, objetivo, aquele que é jornalítico, se é os dois ou não, se é imparcial, lembram disso? Então, vamos verificar lá algumas... Mas, vejam, é sugestão, é uma sugestão para vocês ali. Veja o que vocês colocaram, dá uma analisadinha, verifique a construção da resposta de vocês aí, perfeito? Então lá, explicite as diferenças que demarcam ambos os gêneros textuais, anúncio publicitário e a notícia. A linguagem, o anúncio publicitário retrata uma linguagem mais subjetiva, revelando um tom conotativo. Por quê? Porque o publicitário tem que atrair, tem que ser estadinho, não é verdade? Lembram disso? A notícia possui uma linguagem puramente objetiva, visto que o emissor, o repórter, apenas se limita a transmiti-la de modo imparcial, ou seja, ele tem que informar, passar a notícia ali, passar o assunto. Obstendo-se de quaisquer impressões pessoais. Vamos lá então, ler mais um pouquinho, para que fique memorizado mais algumas coisinhas sobre a notícia. O elemento fundamental de um jornal é a notícia. Essa caracteriza-se por ser um relato dos fatos, sem comentários nem interpretações. É aquilo que eu disse para vocês. A notícia, o repórter vai passar para a gente do jeito que ele visualizou ali. Ele não vai colocar impressões pessoais dele, o que ele acha, se é certo, se é errado, nada disso. Então, ele relata para a gente o acontecimento. Há uma fórmula para a estrutura da notícia. Que, 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 o, se. E o pq, que é o que, quem, quando, onde, como e porquê. Lembra que lá, nas aulas anteriores, nós falamos que o iniciozinho do seu parágrafo já tem que ter ali, né? Ah, tem que ter, se faz a pergunta com quem, onde, tal, tal, você já tem a resposta, né? Então, muito importante ali. Embora não haja uma ordem predeterminada, pois essa é estabelecida pelas circunstâncias que envolvem cada notícia. Esse gênero trabalha com informações e apresenta a função referencial ou informativa da linguagem. De acordo com o caráter da informação, há um tipo especial de sequências textuais. Sequência narrativa, informação centrada numa mini-narrativa. Nessa, o narrador tenta passar despercebido. Sequência descritiva, informação centrada na apresentação do estado do fato. Sequência explicativa, informação centrada na passagem de um conhecimento específico. Então, veja que, não é pegar só a notícia e ler sem saber o que eu estou lendo, né? Então, é importante detectar ali, né? E nós temos no jornal tanta coisa, né? Tanta, é, temos que olhar as figuras, as imagens que aparecem ali. Tudo ajuda na compreensão daquilo que nós estamos lendo, ok? Veja. Antes disso, vamos esquentar mais um pouquinho ali. Atividade número 2. Sobre as escolhas linguísticas da notícia, é correto afirmar que o texto A. É objetivo, é imparcial, pois não podemos notar qual é a opinião da autora. B. Se vale do discurso direto para validar a informação de que meio milhão de pessoas utilizam o site. C. O uso majoritário de orações curtas torna o texto mais rápido e fácil de ler. O que vocês acham ali que adapta melhor com a notícia? Com vocês lá. O que vocês acham ali que meio milhão de pessoas utilizam o texto mais rápido e fácil de ler. O que vocês acham ali que meio milhão de pessoas utilizam o texto mais rápido e fácil de ler. O que vocês acham ali que meio milhão de pessoas utilizam o texto mais rápido e fácil de ler. O que vocês acham ali que meio milhão de pessoas utilizam o texto mais rápido e fácil de ler. O que vocês acham ali que meio milhão de pessoas utilizam o texto mais rápido e fácil de ler. O que vocês acham ali que meio milhão de pessoas utilizam o texto mais rápido e fácil de ler. Daí pessoal, tranquilinho? Nós sabemos que a notícia não pode ser um texto longo, não é verdade? Que fica cansativo, tem que ser preciso, rápido, objetivo. Então ali, o uso majoritário de orações curtas torna o texto mais rápido e fácil de ler. Por isso, escrever notícias tem que ter a habilidade. Vamos continuar então a nossa leitura lá? Os elementos constituintes do texto notícia são os seguintes. Manchete ou título principal. Que vocês já visualizaram, nós já mostramos para vocês em aulas anteriores. Mas vamos de novo aqui falar para ficar bem memorizado. Geralmente, é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Título auxiliar. Serve como um complemento do principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Temos o lead, correspondente ao primeiro parágrafo. E nele são expostas as informações que mais despertam a atenção do leitor. Busca responder as questões. Já verificamos. Quem, onde, o quê, como, quando e por quê. Essa estratégia é bastante utilizada em jornais, devido ao seu caráter informativo e por poder levar informações rápidas e claras ao leitor. Corpo da notícia. Trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Então, no corpo da notícia, a gente vai saber ali o todo, né? De maneira rápida, simples e objetiva. Continuando lá. Notícia. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes apresentam outros acontecimentos, sempre em ordem decrescente de relevância. As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, tais como as personagens, o espaço e o tempo, são priorizadas. Outras informações com detalhes mais importantes, vêm logo em seguida, como a causa do acontecimento, o desenrolar dos fatos e a consequência do mesmo. Então, agora vamos pensar um pouquinho, né? Nosso quiz ali. Busca responder as questões. Quem, onde, o que, como, quando e por quê. As palavras destacadas são pronomes pessoais, pronomes oblíquos ou pronomes interrogativos. Com vocês lá. Música 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 Daí, pessoal, conseguiu lembrar ali dos pronomes? O que é um pronome pessoal? Então, eu, tu, ele, nós, vós, lembram disso? Pronome oblíquo. Mê, mim, comigo, tê, ti, contigo. E é claro, o que sobrou para a gente, né? Os pronomes interrogativos ali. Ok? Facinho, né? Bom, temos aqui, na atividade 3, jornais, né? Que é o nosso momento ali da notícia. Então, nós temos ali quais as manchetes dos jornais acima. Eu sei que vocês sabem, já estudaram um monte sobre isso. Então, vão visualizar ali os três jornais e responder bonitinho ali quais as manchetes dos jornais acima. Com vocês lá. Música 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 Daí, pessoal, conseguiram lá? Conseguiram ler? Bom, a manchete é a parte destacada. É a maior que tem ali. Então, fica fácil, né? Então, nós temos ali o palco musical da web. São Judas recebe inscrição para cursos voltados à comunidade. Estudantes voam com gravidade zero. Então, sem dúvida nenhuma, já sabemos quais são, né? Primeiro, o palco musical da web. Segundo, São Judas recebe inscrição para cursos voltados à comunidade. E terceiro, estudantes voam com gravidade zero, né? É a parte mais destacada. Aquela que está bem saliente ali no jornal, ok? Continuando lá, quiz para a gente. A notícia é um texto bastante recorrente nos meios de comunicação. Em geral, seja na... Qual se adapta melhor na frase acima? Que dá continuidade ali. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Com vocês lá. A notícia é um texto. Daí, pessoal. Conseguiram? Muito fácil, né? Pois vale, olha. Qual se adapta melhor na frase acima? Nós temos ali, a notícia é um texto bastante recorrente nos meios de comunicação. Quais são os meios de comunicações? Não seria televisão, sites pela internet, ou empréstimo, jornais, revistas, ou seja, né? Nosso ali, o nosso online, que estamos o tempo todo ali vendo também as notícias, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma, seria a C. Agora, vamos retomar a nossa linguagem verbal e não verbal. Lembram disso? A professora Tânia já falou para vocês, a professora Cleide também já falou para vocês, o que é a linguagem verbal e não verbal, né? Então, vamos detalhar mais um pouquinho, para ficar bem memorizado e, na hora que nós verificarmos uma charge, né? A gente possa, então, saber da conta ali do que está sendo pedido para a gente. Tudo na vida é cobrado, não é verdade? Então, nós temos que saber de tudo, pelo menos de tudo um pouco. Lá, a linguagem verbal e a não verbal fundem-se de modo harmônico, compondo o texto que visa a crítica social. Podemos citar outros textos que também empregam a linguagem mista, propagandas, reportagens e etc. Bom, se nós verificarmos, lembrarmos do jornal, nós temos ali, às vezes, o desenho, né? Que está marcando para a gente, como eu falei para vocês. Eu preciso me preocupar com o desenho, que é o não verbal, e também com o verbal, para que eu possa interpretar certinho a minha notícia, que eu leia, né? Sem estar errado a interpretação, não é verdade? Então, eu tenho que conhecer o todo, o verbal e o não verbal. Um complementa o outro, é aquele harmonioso que o nosso texto ali está falando, tá? Para reforçar, linguagem verbal, uso da palavra na comunicação. Linguagem não verbal, o não uso da palavra na comunicação. Mista, a união da verbal e da não verbal na comunicação. Se nós lembrarmos daqueles jornais que nós trabalhamos em atividades anteriores, que nós trabalhamos ali a manchete, lembra ali que tinha desenhos, né? Fotografias, diríamos. Fotografias, certo? E mais o texto. Então, é um misto ali. Ele tem os dois momentos, ok? Então, trabalhando o misto ali para a gente. Bom, pessoal, o que foi estudado hoje? Muito importante pensar o seguinte. Verbal e não verbal. Pode aparecer os dois no mesmo momento? Claro que pode. Eu só tenho que saber quando aparece e quando não. Apareceu, estamos trabalhando ali a linguagem mista. Às vezes, uma charge, ela aparece só com o desenho. Então, eu vou dar conta, né? Vou visualizar a expressão ali e vou conseguir interpretar o que está sendo passado para mim. Às vezes, vai aparecer uma palavrinha ou outra, né? Só assim para complementar alguma coisa. O não verbal. O jornal, trabalhando os dois momentos ali, eu posso, sem dúvida nenhuma, dizer que está sendo trabalhado o misto. Os dois. O jornal, maioria das vezes, ela trabalha com os dois momentos. Porque a fotografia do que está sendo relatado ali é muito importante. Então, é o visual também. Então, a cor, a situação proposta da informação. Então, tudo isso ajuda a mensagem a ficar melhor e a trazer o leitor para ela. Não é verdade? Então, assim fica tudo certinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que tenham mais informações aí sobre notícia. Que quando falar em manchete, opa, já sei o que é. Quando falar em líder, ah, já sei onde se localiza. Eu já encontro o que está presente ali no LIDE. O corpo do texto, eu já sei o que é. Então, que vocês agora consigam fazer detalhadamente todas as partes que compõem uma notícia aqui dentro. Entendeu? Então, isso é o quê? É saber. É conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, cultura. Ok? Até mais. Tchau. 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 Tchau.